A GT Foods de Maringá realizou uma festa para homenagear os funcionários com mais de 10 anos de trabalho na empresa. Olha que bacana essa iniciativa, hein? É o reconhecimento, a valorização dos colaboradores que receberam brindes, prêmios em dinheiro e, claro, fizeram uma grande festa para comemorar. Vamos ver. Em 2004, Tiago começou na empresa como estagiário. 15 anos e muitas promoções depois, tem orgulho da carreira que conquistou no grupo. Perfeito. Eu entrei no grupo em 2004 como estagiário. O grupo estava em franca espação naquele momento e, desde então, eu venho tendo uma série de oportunidades, graças a Deus. A empresa cresceu muito, deu muita oportunidade para quem está dentro do time. E aí, em 2013, eu tive a felicidade de ser convidada para ser gestor de uma área da GT Foods. E a gente foi bastante feliz nessa posição. A GT Foods, ainda nesse processo de expansão, em 2015, ela fez a aquisição de uma nova empresa, que é a empresa Lourens. E aí, eu novamente fui convidado para assumir a gestão dessa empresa. E a gente está lá desde então, acompanhando esse momento de crescimento, de evolução e de melhoria que a empresa vem passando. O gerente de operações foi homenageado e ajudou a homenagear 350 funcionários que participaram da história da GT Foods. São pessoas que dedicaram a vida e o trabalho à empresa. Gente com 10, 15, 20, 25 e até 35 anos de atuação no grupo. Os colaboradores receberam brindes e um prêmio em dinheiro. 10 mil funcionários diretos e 140 mil indiretos atuam com dedicação para o sucesso das marcas do grupo. Nesse tempo, essa empresa cresceu muito. E a gente percebe a oportunidade que ela traz de crescimento, de novos desafios. Então, cada dia que passa, cada ano que passa, a gente vê novos desafios. A empresa, quando começou, ela tinha apenas uma planta de abate. Hoje, nós estamos falando de cinco plantas de abate. Então, isso traz novos desafios, faz com que a gente se aperfeiçoe, que a gente corra atrás, que a gente estude, que a gente faça novos trabalhos. Há 28 anos, a GT Foods abatia mil frangos por dia. Agora, esse número é de 600 mil. Para 2020, a expectativa é muito grande. Essa homenagem é uma forma de reconhecimento e gratidão por todos os anos prestado, trabalhando na nossa empresa, participando muito. Desde o começo, quando a gente começou abatendo mil aves dia, para chegar nas 600 mil aves que hoje a empresa abate. Então, é uma forma justa que eu vejo e de reconhecimento e gratidão por essas pessoas que se dedicaram todos esses anos à empresa GT Foods.